Bem, a próxima pauta é Cara, uma coisa que eu vejo muito feliz é que sempre o Gui Monocores está fazendo aqui com vocês E ele volta e meia, ele está dando ideias, tal, tudo, narrando a pintura, narrando o brilho didáctico Ele até ilusou essa mecânica E, cara, como que é essa união, assim, de todos vocês, cara? É, o Lampião é muito interessante porque as coisas fluem, assim A gente vai escrevendo e vai conversando um com o outro de uma forma tão orgânica, né? Acho que isso faz parte dessa coisa, dessa paixão pelo RPG, né? Então, quando a gente se reúne, que a gente está nas nossas aspirações de RPG Sempre resulta em alguma coisa interessante Às vezes uma reflexão sobre alguma coisa que depois vai virar um artigo lá pro site do Lampião Ou alguma coisa que a gente conversa que futuramente vira uma mecânica de um jogo Então, seja a gente conversando online ou a gente conversando fisicamente É, a gente sempre está nesse fluxo É interessante porque a gente nunca sabe onde vai parar Mas a gente sabe que a gente está indo pra algum lugar Tirou o Raga Cara, é mais uma vez o... É o que eu falo recorrentemente aqui Mais uma vez o RPG solo trazendo É, ultrapassando as fronteiras do RPG clássico Até então, o que era de subversão do RPG clássico Eram os jogos narrativos, né? Os chamados... O PBTA é um deles Dentre outros Porque entregava mais o poder da narração para os jogadores do que para o narrador No RPG clássico está quase tudo na mão do narrador Os jogadores só meio que dão a resposta dos personagens Já nos jogos narrativos, os jogadores tendem a ter um pouco mais da rédea da cena E aí o RPG solo vem e vem ser mais subversivo ainda do clássico Vem eliminando de vez o mestre, o narrador E jogando tudo na mão do jogador Te vira aí, é tu que escolhe A aleatoriedade está aqui E aí te vira nos 30 E tá aí, ó Mais um exemplo Blades in the Dark É um jogo bem famoso Não só aqui no Brasil, mas fora Em que o Gui Monocores trazendo a sua versão solo Com oráculos também trabalhando entre si Não Eu, como eu sempre digo Ainda vai haver uma evolução Dentro do que nós conhecemos como RPG Por causa do RPG solo Tá pra acontecer E eu acho que não falta muito Vai lá, Lucas Beleza E sem contar que isso do Gui Não é um solo RPG Você tá ganhando Dois na fase de um Porque você tem Do Gui Né E que você vai dar uma versão Legend of the Dark Do Do Torque do Mago Que é um Um outro oráculo e tal Que ele também usou em União Então, cara Eu indico pra galera E dar uma olhada lá A baixar Você vai tá ganhando dois livros No preço de um E ainda ajudar dois Não